Vamos agora falar com ele, o nosso especialista em economia e política, o Gustavo Duvalho. Ele que chega trazendo aí o seu comentário do dia, falando sobre a reunião do Copom, que pode reduzir a taxa de juros. Olá, amigos. Como sabemos, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa Selic, começou hoje e terminará amanhã com a divulgação da nova taxa, que deve ser uma queda de 50%, como todo mundo sabe. O que muita gente não sabe é que amanhã também ocorrerá a reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano, e o resultado será divulgado na parte da tarde. A expectativa, praticamente unânime, é de manutenção dos juros no intervalo de 5,25 a 5,50 ao ano, que é um juro alto e é ruim para o Brasil, como nós já conversamos aqui, já que o juro alto nos Estados Unidos faz com que os recursos internacionais vão para lá e não para os países em desenvolvimento. Contudo, o foco da decisão estará nas novas projeções do Comitê, em que a dúvida é se será mantida a indicação de três cortes de juros de 0,25 até o final do ano, ou se, diante do atual cenário da economia americana, consumo forte e desaceleração bastante gradual da inflação, o Federal Reserve sinalizará uma menor disposição para cortes de juros neste ano. Eu, particularmente, acredito nessa premissa. Então, temos que observar quais serão as declarações dos diretores do Banco Central americano, em especial do presidente Gerald Powell. Até o momento, o mercado ainda aposta em um primeiro corte na reunião de junho, com outros dois cortes intercalados até o fim do ano. Porém, dado o desempenho da economia americana, até o momento, como já vimos, não é improvável que nada disso aconteça e a gente não tenha diminuição de juros naquele país. Mas, de certa forma, amanhã, a gente vai ter conhecimento dos dois comitês e podemos comentar mais tarde, inclusive o comunicado que vai sair de cada uma das reuniões. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até amanhã.